Música Word Computadores em Dayatuba com super promoção em informática. Estou aqui com a Sandra. Sandra, promoção em computador. Isso, computador completo, mês de janeiro, gravador de CD e DVD, 2GB, HD 320, monitor LCD. Por apenas R$ 950,00, só para o mês de janeiro. Só para o mês de janeiro aqui na Word. Vou conversar com a Karina. Karina, Xbox 360 está em promoção? Isso, por R$ 999,00, Xbox Slim com 4GB de memória. Dá para fazer R$ 950,00? Dá, sim. É isso aí, falou que assistiu por aí, R$ 950,00 no Xbox. Além do Xbox, você encontra aqui Kinect, Playstation 2, Playstation 3 e Nintendo Wii. E para fechar, Sandra, promoção especial em notebooks? Sim, notebook a partir de R$ 1050,00 e netbook R$ 899,00. Tudo é pronto em entrega para o mês de janeiro. Com certeza. E aqui na Word você encontra manutenção de computadores, acessórios e muito mais. Em breve venda pela internet. Por enquanto, rua Pedro de Toledo. R$ 367,00 e centro. E o telefone? R$ 3816,00 e R$ 8320,00. Word Computadores. R$ 947,00 e R$ 84,00. Legenda Adriana Zanotto